Você sabe como são eleitos os vereadores? Os vereadores são eleitos segundo o sistema proporcional. Este é um sistema que primeiro seleciona os partidos mais votados, depois verifica quais foram os candidatos mais votados. Como assim? Vamos supor que o município X tenha 10 cadeiras na Câmara Municipal e que na eleição de 2020 tivemos um total de 10 mil votos válidos. Então calcula-se o quociente eleitoral, que é a divisão dos votos válidos, pelo número de vagas, 10 mil divididos por 10. Assim, o quociente eleitoral, no caso em questão, é mil. Este é o número mínimo de votos que um partido deve ter para eleger o vereador na Cidade X. Depois disso, as vagas são distribuídas proporcionalmente à quantidade de votos que cada partido recebeu. Dentro do partido, as cadeiras são distribuídas pela ordem do mais votado para o menos votado. Simples, né? Agora que você entendeu, é só pensar bem no candidato que melhor te representa. Ah, e no caso do vereador, você pode também escolher o partido que te representa. Basta digitar apenas os dois dígitos do partido na urna e confirmar. Eleições 2020. E aí, quem te representa?